Fala galera, hoje estamos com o fixo e capitão da equipe do Taubaté Futsal, Jojo. Fala comigo, Jojo, como é que você tá? Ah, tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui com o quadro LPF Conecta, esse quadro ele visa como a gente tá vivendo um momento muito difícil, muito complicado, em que a torcida ela tá muito longe do jogador e é um meio da gente conseguir trazer essa aproximação do torcedor com o jogador. Eu tenho certeza que a torcida sente muita falta de estar no ginásio, de estar apoiando, e vocês jogadores também sentem muita falta da torcida, porque a torcida é um gás ali a mais durante o jogo, eles te empurram e ainda mais você, que já tá desde 2014 no Taubaté. Então eu imagino o carinho, a admiração e respeito que o pessoal tem por você. Então nós pedimos pra alguns amigos, alguns torcedores mandarem alguns vídeos, a nossa produção vai tá passando os vídeos. Conforme eles forem passando, você vai respondendo e a gente tem uma interaçãozinha de pós-pergunta, mas é basicamente isso, beleza? Beleza. Agora é com você, produção. Jojo, conta pra gente aí qual foi o gol mais bonito ou o gol mais importante que você fez aqui no Taubaté. Valeu, abraço. Então, eu acredito que o gol mais importante foi em 2017, na final da Copa Paulista, no segundo jogo da final da Copa Paulista, onde empatamos o jogo no tempo normal 1x1, e a prorrogação estava 0x0, daí eu fiz 1x0, né, um gol que eu achei muito importante. E nesse mesmo ano, também na primeira rodada contra o Pulo do Gato, eu acho que fiz um gol lá em Pulo do Gato, acho que foi um dos gols mais bonitos aqui, que eu fiz aqui no Taubaté. O legal é que você meteu um gol bonito e na final, né? Então não tem aquela desculpinha assim, de falar tipo assim, meti um gol bonito e na final, tô grande, como é que foi? É, acho que o gol é sempre bonito, né? Pra mim não importa se tá valendo um gol ali, exatamente. Mas assim, acho que um gol importante, né, de final, assim, acho que conta muito. E como foi? Porque em 2017 já tava tudo normal, né? Como foi, tipo, a reação ali da torcida ao ver o seu gol e ainda num momento tão importante assim? É, final em casa, segundo jogo, né, prorrogação, tava um jogo muito difícil, né? E tava no segundo tempo da prorrogação ali e eu fiz o gol e, tipo, na hora nem acreditei, assim, a torcida vibrando, todo mundo pulando, né, de emoção, assim, foi muito legal. Meu nome é Glaucio Franco, sou torcedora do Tobaté e mãe de atleta de categoria de base também. Jojo, a minha pergunta a você. Nas categorias de base, principalmente nas idades iniciais, quais características o professor, o técnico, o treinador tem que ter para trabalhar com essa idade? Nas características que eu digo, seria em termos de comportamento, de conhecimento de didática, o que ele precisa ter e como tem que ser com essas crianças. Obrigadão, Jojo, fico com Deus. É, então, acho que é muito difícil falar, assim, de treinador, né? Eu não tenho experiência nenhuma como treinador, mas acredito que tem que ter toda uma capacitação, estudar, né, para ser treinador. Eu, como joguês, né, pretendo um dia ser treinador, estou fazendo educação física para... Caramba. Pretendo quando parar para... Vou tentar ser treinador, né, mas acho que tem que ser, principalmente nas categorias iniciais, ser bastante didático, né, ter paciência. Sempre estar levando ali a fase motora da criança, né, porque para não... Não acontecer nenhuma coisa de errado, né, mas eu acho que é isso. Quando você respondeu, eu estava com uma curiosidade, agora eu estou com duas. Como é seu contato com a categoria de base do Taubaté, você por estar há seis anos no clube, indo para o sétimo agora, né, indo para a sétima temporada, jogou todas as Ligas Paulistas. Como é seu contato com o torcedor, com a categoria de base ali? Como é que você, tipo, lida? Como é que eles são com você ali no dia a dia? É muito legal, né, as crianças conhecem a gente, sempre vêm conversar com a gente, né, os meninos. Às vezes eles treinam depois ou antes da gente ali, a gente sempre interage com eles. E é muito legal, assim, a criançada vem, pergunta, né, tira alguma dúvida ou outra, assim, e a gente vai respondendo o que a gente acha. E o legal é que você tem um carinho dos pais também, né, porque a mulher que mandou até a pergunta, a torcedora, ela falou, né, que o filho dela joga e tudo mais, então, tipo, é um respeito tanto do pessoal que já joga e está subindo, quanto dos pais também que estão ali acompanhando e vendo como você faz um trabalho bem feito, né? Sim, sim, a gente acaba conhecendo os pais todos ali, né? Eu também procuro sempre ir assistir os jogos quando tem, né, que normalmente são sábados, né? E até tinha um sobrinho meu que jogava também, e eu sempre procuro acompanhar, porque moro perto da quadra aqui, daí eu procuro ir sempre. Ah, então fica até mais fácil, né, tipo, é um pulinho assim, ir lá, dar uma acompanhada, toma um café, volta. Ah, é bom precisar sempre, né? E essa questão que você falou, né, que você pretende ser treinador, aí você pretende ficar no futsal, você quer ir para o campo, como é que você pretende fazer essa transição? Então, ainda, para ser bem sincero, você não sei ainda, mas eu pretendo seguir o caminho, assim, né? Talvez é preparador físico ou treinador mesmo, né? Começar como preparador físico, depois ir migrando para treinador, né? Mas ainda não tem um bem definido ainda. Isso. É que, depois que você está no ambiente da quadra, é muito difícil sair, né? Tipo, daquele clima gostoso de estar ali com os companheiros, de ver a garotada crescendo e chegando ali para o profissional. É tipo um ambiente muito bom, né? Ah, só vivi isso, né? Então, desde os 15 anos aí, dos 15 não, né? Desde as menores, jogando, né? Mas sempre sonhando em chegar no profissional e cheguei, e agora quero continuar como alguma coisa, treinador, treinador físico. Muito legal. Se der certo, né? Com certeza vai dar. Você é um cara super carismático, parece entender muito sobre futsal, então torço muito para que isso dê certo. E agora eu vou pedir para o Gui passar a próxima pergunta. Você, Gui? Boa noite, né? Meu nome é Paulo, mas conhecido como o Paulão, aqui de Caçapava. Tenho um projeto social aqui, o Anse Certo, né? De futsal e empregabilidade. E gostaria de saber de Jojo. Eu, como já fui jogador profissional também, joguei no futsal no Japão, e fiz base na Enxuta, no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber do que ele precisou abdicar na vida para poder se tornar um atleta profissional de alta performance. Essa é a minha pergunta. E sucesso na temporada para o Jojo e para o Taubaté Futsal, né? Que vocês tragam grandes frutos aqui para a cidade e para a região. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fala, Paulão. Então, eu acho que quando você tem um sonho de criança, que o meu sonho sempre foi ser profissional, né? Ou no futsal, ou no futebol de campo. Você tem que abdicar de algumas coisas, assim. E no meu caso, assim, eu fiquei sempre em alojamento, perdi reuniões familiares, deixei um pouquinho de lado os amigos. É uma parte boa, né? Os churrascos com os amigos, as peladas no final de semana, já não podiam jogar mais, né? Para não se machucar. Eu acho que o que eu me abdiquei mais, assim, foi da família mesmo. E eu estava até vendo algumas entrevistas de alguns jogadores e quase todos falam que, tipo, o início é muito complicado, né? Tipo, porque realmente você tem que abdicar de algumas coisas, senão você não consegue chegar, assim. E qual foi, tipo, o momento mais difícil? Foi realmente o início? Ou você sentiu que foi mais ali o meio? Quando, tipo, você sentiu mais falta ali da sua família? Ou desse momento com seus amigos, assim? Então, para mim, foi o começo, cara. O começo foi bem difícil, assim. Até no começo, eu fui jogar campo. Eu fiquei um mês alojado, longe da família. Acabei desistindo, voltei. Daí que eu comecei a jogar futsal, né? Também tive que ficar em alojamento. Mas daí eu já estava mais experiente, né? Já fui levando, assim. Porque era o que eu queria, né? Era meu sonho era jogar. Então, eu falei, ou vou ou não vou, né? Daí, mas foi o começo. O começo foi o mais difícil. Ah, sim. Eu imaginei mesmo até por ter visto algumas coisas. Porque o início realmente é muito complicado pela questão da adaptação e tudo mais, né? Só que tudo valeu a pena, assim, né? Ah, com certeza. É o fato de ficar longe de casa, né? Eu era muito apegado aos meus pais, minha família, né? E sair e ficar longe, assim, foi difícil. Mas valeu a pena. E aí, pessoal do Taubaté, da Liga de Futsal. Júlio, legal estar aí podendo fazer parte desse momento, desse bate-papo com você, né? Sendo o pai de um garoto que representa o Taubaté Futsal na base também, né? E da pergunta que eu poderia fazer pra você é sobre a lesão que você teve, que quase te tirou do Futsal, né? Como que foi esse momento com a família, o pessoal, amigos, né? A parte do Taubaté Futsal com você é pra que você melhorasse a autoestima em busca do retorno e a luta pra voltar e voltar em um ótimo nível, né? Tendo ali junto com o Taubaté em quadra e fazendo bem a sua parte. Fica aí essa minha pergunta, beleza? Valeu, boa tarde aí. Um abraço pra você, com Deus você e família. Valeu. Então, foi... Falar pra você que não foi fácil, não foi fácil, né? Eu, em 2018, no final de 2018, fiz uma cirurgia de correção do tendão e calcânio. No final do ano, onde não deu certo, porque assim, nós chegamos a um acordo aqui no Taubaté, que eu jogava a Liga Paulista, daí a Copa Paulista eu ia fazer essa cirurgia, porque fazia uns três anos que eu já tava sofrendo com dor e já estava no meu limite. Daí chegamos a um acordo pra eu não jogar a Copa Paulista e começar em 2019, zero. Só que eu fiz a cirurgia em novembro, daí voltei aos treinos aos poucos em março, só que não ficou bom. Não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Tive que refazer a cirurgia. Daí passou um monte de coisa na cabeça, né? Se eu ia conseguir voltar, se eu ia conseguir jogar, se a cirurgia de novo ia dar certo, né? Desde o começo, pensei muitas vezes em desistir, né? Parar, aposentar. Só que a força da família, dos amigos ali, sempre incentivando. Taubaté também, futsal ali com... Que tem toda uma estrutura, né? Temos psicólogos, ajudou bastante também. Pra que eu não parasse e tentasse, né? Pra ver se conseguia. Mas graças a Deus deu tudo certo. Fui aos pouquinhos, né? Ganhando ânimo de novo, relativamente. E... Deu tudo certo e hoje eu tô jogando. É muito legal que você, tipo, não desistiu de ter esse apoio da sua família, porque nós gostamos de prestear um bom futsal e poder ver você jogando, poder ver você feliz em quadra é algo muito legal. Só que eu imagino que, tipo, na primeira cirurgia, assim, você tava mais tranquilo, né? Eu acho que após ter dado errado que você ficou mais receoso, né? Sim, sim. Porque a princípio, assim, eu pensei que ia ser uma coisa simples, né? Pô, vai dar tudo certo, porque eu já fiz duas cirurgias antes, né? Já fiz tornozelo e joelho. E deu tudo certo, voltei 100%. E essa eu achava que ia ser a mesma coisa. Só que daí não deu certo. Daí veio aquelas dúvidas, né? As incertezas. Daí... Continua, não continua? Daí eu conversava bastante com minha família. Não, continua, sim. Vamos pra frente. Vamos devagarzinho que você vai conseguir. E graças a Deus deu certo. Muito legal. E também bate uma ansiedade, né? Porque você, tipo, tá esperando voltar ali daqui dois, três meses. Aí daqui a pouco, quatro, cinco. Aí você fala, meu, quero voltar, ver a bola rolando ali. Fala, que isso? Eu fiquei um ano, quase um ano. Onze meses parado, né? Assim, sem bater na bola. E pra quem joga futebol, sabe como é que é, né? É difícil. Nossa, foi complicado. Foi difícil, complicado, mas deu certo. Graças a Deus. Olá, amigos da Liga Paulista de Futsal. Torcedores do Tabaté Futsal. Sou o professor Rodrigo, do projeto Bom de Bola, Bom de Escola da BESC, de Caçapava. E hoje eu venho aqui pra fazer algumas perguntas para o craque Jojo. Jojo, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na equipe sub-20 do Tabaté em 2003, 2004, quando você arriscou os primeiros passos no futebol de campo. O que mais te motivou a seguir carreira no futsal? Quais eram as suas referências naquele início de carreira? Quais são as suas referências hoje? E se você tem a noção da sua representatividade para as crianças que sonham em ser atletas de futsal? Jojo, um grande abraço, sucesso a você e a toda a equipe. Olá, Rodrigão. Então, eu comecei a gostar de futebol, na verdade, porque meu pai foi profissional no futebol de campo. Ele sempre me levava para todos os jogos, para tudo. E eu comecei a jogar futebol ali. Só que a paixão pelo futsal começou na escola. Comecei a jogar na escola. Ele jogava campo, jogava futsal. Daí comecei a jogar as categorias menores aqui, os campeonatos. E... Ixi, travei. Mas foi... Tentei jogar futebol de campo também, né? Sub-20 do Taubaté aqui, de futebol de São Paulo. Mas o meu amor sempre foi pelo futsal, né? E meus ídolos, né? Comecei a gostar do futsal também. Um cara que eu gosto muito é o Choco. Usei por muito tempo a camisa 10, por causa do Choco. Quando eu vim para o Taubaté, que eu mudei a camiseta. Mas o meu ídolo maior, assim, é o Choco. Eu sou fanzaço dele, sempre fui. Pena que eu estava começando e ele já logo parou, né? Não deu para ver muito ele jogar assim. Mas, para mim, foi o Choco. Para mim, é o meu ídolo maior. Foi o Choco. Eu já estou um pouco velho, já, né? As pessoas que eu gosto, gostava de ver jogar, já pararam todos. Schumacher. Até o neto ainda que eu gosto muito está jogando, voltou a jogar, né? Mas são esses, meu ídolo. E a gente não imagina quando a gente pode ser importante para as crianças, né? Às vezes a gente até conversa com a minha esposa aqui. Nossa, você tem que ser exemplo, né? No dia a dia. Não só na quadra, mas como fora também. E, às vezes, eu recebo uma mensagem ou outra nas redes sociais que surpreende, né? Aquele carinho gostoso, né? Que a gente nunca espera, mas é sempre legal. E é bem legal. Eu costumo falar para alguns amigos e tudo mais. Quando você começa a jogar e se apaixona pelo futsal, é muito difícil sair da modalidade, né? Porque você começa a ver o estilo de jogo, começa a estudar um jogador ali, um jogador aqui, ver alguma jogada, você começa a se apaixonar muito, né? É, então. Eu jogava e eu jogava nas categorias menores e eu fiz muitos testes no futebol de campo, né? E passei por alguns testes. Mas eu não conseguia ir para o futebol de campo, porque a minha paixão era o futsal. Então... O coração estava ali, né? Estava ali. E eu passei vários testes de futebol de campo, hein? Só que, para mim, era o futsal. Era maravilhoso, assim. É maravilhoso jogar o futsal. O campo querendo te abraçar e você indo para os braços do futsal. O futsal. Muitos amigos meus falam, né? Por que você não foi para o campo? Por que você não foi para o campo? Não sei dizer para você o porquê que eu não fui. A paixão. A paixão pelo futsal. Que fica até hoje, né? E essa questão com a categoria de base é aquilo até que eu falei também, né? Por você ser o fixo, o capitão da equipe. Por estar vários anos, eu acho que, tipo, muitas crianças ali que estão crescendo, que pretendem chegar ao profissional ali do Taubaté, te olham com uma admiração muito grande, né? Sim, sim. A gente tem que... Às vezes a gente não espera tanto carinho assim, né? Porque, pô, caramba, chega uma mensagem de carinho. Até, às vezes, os pais também falam... Não, meu filho admiro muito você, não sei o quê. Então, procuro sempre ser o exemplo ali, né? Tentar passar alguma coisa para uma criança quando pergunta ali. A gente conversar, ser educado sempre. Acho que tem que ser assim, né? Sim, com certeza. Essa foi a nossa última pergunta. Eu quero te agradecer por participar do nosso quadro. Espero que você tenha gostado. Foi uma maneira de nós trazermos ali um carinho da torcida. Você ressaltou bastante quanto é legal chegar a essas mensagens e tudo mais. Eu imagino a saudade que você tem de ter o torcedor ali perto, por mais da sua identificação e tudo mais com o clube. E aí nós trouxemos esses vídeos, mas esse foi mais um LPF Connect. Eu quero te agradecer por esse momento, por você ter respondido por essa resenha aqui com você. Foi um tempo muito legal. Beleza. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Você está falando um pouquinho de mim, hein? E quando precisar, tomam as ordens. Que isso. Que moral, hein? Obrigadão, jogadão. Obrigado.